Flávio Dino foi chamado para a Comissão de Constituição e Justiça, cujo presidente é o Rui Falcão, do PT. E ali os bolsonaristas tentaram encurralar o Flávio Dino e fazer perguntas a ele sobre o dia 8 de janeiro. Vamos lembrar, tivemos atos terroristas no dia 8 de janeiro, o ex-governo Bolsonaro tentou dar um golpe no governo Lula, um golpe ali com invasão da sede dos seres poderes, muita destruição em atos terroristas. Falhou. Foram presos todos. Está tendo investigação sobre isso. Os bolsonaristas estão tentando emplacar uma narrativa de que aquilo tudo é culpa do Lula e do Flávio Dino. Ou seja, o Lula e o Flávio Dino é quem deixaram destruir Brasília para dar um golpe de Estado a favor do Bolsonaro. Aí você fala, pô, Tiago, peraí, não faz sentido. É, só que para bolsominion não precisa fazer sentido. Se o Bolsonaro falar, gente, olha, isso aqui marrom é chocolate e dá cocô, eles comem e falam, hum, dá mais, dá mais, adoro o chocolate. É isso. Então eles inventam uma narrativa qualquer, e os bolsominions saem disseminando igual a ele, igual estúpidos. Pois bem, tentaram fazer isso na cara do Flávio Dino. E deu ruim, hein? Deu muito ruim. O Flávio Dino bateu em todo mundo. E ele aproveitou a oportunidade e ainda jogou na cara dos deputados bolsominions, que o estavam acusando de associação ao tráfico de drogas porque ele foi na Maré. Ele teve uma reunião com líderes sociais. Olha, na rua que entra na favela da Maré. Nem se pode falar que ele entrou na favela, que era a primeira rua ali. Ele teve o encontro. E mesmo se tivesse entrado, não tinha problema algum. E aí começaram a falar que ele foi ali num encontro com traficantes, tudo mais. Exatamente o oposto. Pois bem, isso pegou no WhatsApp, viu? Eu vou falar. Tem gente aí que critica a comunicação do governo, tem gente que elogia. Vou falar. Na questão WhatsApp, o bolsonarismo está muito na frente. Mas muito na frente. Isso pegou no WhatsApp. E aí depois veio aquela armação ali do Sérgio Moro, aquilo que tem toda a cara de armação. Aí aquilo ficou no imaginário das pessoas PT e PCC. Começaram já a colocar em grupos WhatsApp coisas falando que, olha, agora o crime organizado vai fazer toque de recolher pra assustar os bolsominions. Pra ver se repassam, assim, correntes pra assustar a população. Tá assim o nível dos bolsominions, viu? Tentando assustar a população, falando que o PCC, comando vermelho, eles estão no comando ao lado do PT e tocando terror. É isso que estão fazendo, viu? Essa é a estratégia deles atual. Pois bem, vou te mostrar aqui o que falou o bolsominion sobre isso. Sobre ele ter ido na favela da Maré. Infelizmente, isso não vai chegar a todos os grupos do WhatsApp como chega a Sec News do Bolsonaro. Mas, pelo menos, aqui no Plantão Brasil vai chegar. Ó, vamos lá. Flávio Dino aqui. Pergunta pra ele, o que você tem a dizer sobre você ter ido lá na favela da Maré? Aí diz lá, Flávio Dino, vou até colocar aqui volume máximo para o nosso ministro. Eu digo que é isdrúfilo porque provavelmente todos os parlamentares do Rio de Janeiro já foram no Complexo da Maré. Se não foram, deveriam ir. Eu digo que é isdrúfilo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também, quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas, agora o que se verifica? A tentativa, viu, de criminalizar, não o ministro da Justiça, de criminalizar aquela população. E com isso eu não posso concordar. em relação às pessoas indefesas. Como se fossem todos criminosos. E não são. Isso é um preconceito contra as pessoas mais pobres do país. Preconceito contra quem mora em bairro popular. E eu tenho a obrigação, como ministro da Justiça e Segurança Pública, de reagir contra este ataque a essas pessoas, cidadão, cidadã do nosso país. Na próxima eu vou convidar os deputados federais e as deputadas federais para irem comigo. Porque eu quero crer que não é todo mundo que tem medo das comunidades mais pobres do Brasil. Vamos lá, Flávio Dino aí. Falando, é realmente, eu vou falar um negócio, o Carlos Bolsonaro lá em campanha, o Flávio Bolsonaro, o Jair também, vão lá no meio de lugar que só entra miliciano. lá em Rio das Pedras, viu? Se entra alguém diferente para fazer campanha lá, morre. Lá é um lugar que é assim, dominado por milícia. Eles entram lá, aí não tem problema nenhum. É aquilo da extrema-direita. Aponte nos outros o que você mesmo faz. Vamos lembrar que enquanto aí falavam que o PCC queria matar o Sérgio Moro e dava aí dois, duas desculpas de ações que não eram do Sérgio Moro, para causar aí um factóide, o que estava acontecendo? O Bolsonaro com o Sérgio Moro de ministro foi quem realmente financiou as facções criminosas que passaram a comprar armas com 80%, 90% de desconto. E o maior custo operacional dessas facções era armas. E aí o Bolsonaro resolveu o problema deles com o Sérgio Moro, ministro. Lembre-se muito bem disso. Não se opôs a nada disso. Então, se tem alguém de quem os traficantes devem ter, assim, muitas saudades é do Bolsonaro e do Sérgio Moro. Porque hoje eles não podem mais comprar armas da maneira que podiam. E se comprarem tem que registrar na Polícia Federal. E aí dá problema que antigamente no governo Bolsonaro registravam no Exército e não na Polícia Federal. Podia ser na Polícia Federal também, mas os CACs podiam registrar no Exército que era mais rápido. E aí sabe o que acontece? O Exército simplesmente deixava todo mundo comprar quantas armas queriam, fazer o que quisesse, não tinha fiscalização nenhuma, nem checavam antecedentes criminais. Nem isso, muitas vezes. Então, quem ajudou as facções foram aí os que estão acusando o Flávio Dino. Porque você vê que a acusação foi feita por o Tony de Paula. O Tony de Paula que estava ali com o pessoal do PT do Rio de Janeiro em churrasco, confraternizando. Tem um pessoal aí do PT que me dá vergonha. Essa aqui é uma turma pequenininha, viu? O resto do partido não. Mas essa turma pequenininha aí eu fico com vergonha confraternizar com genocida, com fascista maldito. Aí o Tony de Paula disseminou isso, o Eduardo Bolsonaro também e outros bolsonaristas. Aí, ficaram lá, teve gritaria, tudo mais. Só que eu vou falar uma coisa. O governo teve uma estratégia muito boa para conter o bolsonarismo ali. Fizeram o seguinte, colocaram o Flávio Dino para falar na Comissão de Constituição e Justiça. Ele podia ter falado em outra comissão, mas escolheram essa. E aí vários deputados governistas pediram para falar também para gastar o tempo para os bolsominions terem menos tempo para falar. Por quê? Porque eles sabiam que os bolsominions e os ali os 5 a 15 minutos que tem, alguns deputados tem 15 e outros tem 5 nas comissões. Para quê? Para fazer VT para o TikTok e para o WhatsApp. É isso que eles querem. Fazer VT é o seguinte, é para falar alguma coisa aí, lacrar para cima do Flávio Dino, pegar um trecho da resposta dele cortado assim para apresentar, humilhou o ministro, humilhou, tá vendo? Deixou o Flávio Dino no chão. É isso que eles queriam, fazer isso. Então eles não tiveram muita oportunidade. Os que tentaram, poucos bolsonaristas tentaram, muitos arregaram. Olha, eu vou falar, a Rosângela Moro, a Rosângela Moro, vê no final desse vídeo a carinha de bunda da Rosângela Moro. Ele deve estar, ele também carinha de sono, não dormiu hoje a Rosângela. Depois do que o Tacla Duran falou, coisa vai ficar bem feio para a senhora Moro. Vamos lá. O projeto que eu não conheço, a senhora Lutif, que eu não sou do projeto, espero que a senhora envie, mas quero dizer a senhora, muito bem, muito obrigado, quero dizer a senhora algo muito importante, falando no seu coração. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. absolutamente tudo. Afirma-se, por uma razão simples. Eu exerço um cargo de confiança, ele é meu chefe. E todas as ações que eu adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me cabe. E há uma prova indeclinável disso que eu estou dizendo à senhora. Ele não me demitiu, ainda. é a prova de que ele confia no meu trabalho e eu tenho confiança no que o presidente Lula é. A cara de bunda dela agora. Reduziu o Rosângela Moro a pó. Ela quer falar, ah, porque você falou que a operação foi um sucesso, aí o Lula disse que é armação, quer dizer que o Lula está falando que a Polícia Federal está aí de armação para o papai. Ele falou, não, não é bem assim. Muita gente da esquerda ouvi comentários aqui falando, ah, o Dino tem que ser demitido, demite o diretor da PF, gente, calma. A Polícia Federal é um órgão com milhares e milhares e milhares de integrantes. Tem agentes, tem os delegados, tem os policiais, tem os peritos, tem tudo que você puder imaginar. Tem a equipe da tecnologia. Pois bem, não tem como governo algum e olha o que o Bolsonaro tentou, hein? O Bolsonaro tentou de todas as formas aparelhar a Polícia Federal toda em poucos anos. Não tem como. Dá para aparelhar boa parte como fez o Bolsonaro? Dá. Você vê que ele chegou num nível em que os delegados tinham medo. Muitos processos contra o Bolsonaro, muitas investigações contra o Bolsonaro paralisavam porque os delegados ficavam assim, epa, epa, não dá para eu passar daqui porque se eu passar daqui eu vou acabar indo zonerado, vai ferrar minha carreira. Pois bem, durante o governo Dilma ocorreu a Lava Jato. Durante a Lava Jato os delegados ali da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba cometeu inúmeros crimes. A Dilma tinha um ministro da Justiça bundão, ok? Bundão. Desculpa gritar, era isso que era o ministro da Justiça da Dilma, tá? Já vi alguns aí até sugerindo esse cara para o STF, Deus me livre! Pois bem, ele deixava rolar tudo o que rolava ali, crime atrás de crime, Polícia Federal grampiando advogados ilegalmente, a Polícia Federal fazendo grampo da própria Presidenta da República, ilegal o grampo que foi vazado depois, depois o grampo sendo vazado tirando sigilo dos autos, pois bem, aquilo tudo foi feito num governo do PT, ok? O Lula não é tonto, não é tonto igual ele foi nos dois primeiros governos nesse caso, e nem como foi a Dilma ali e os ministros a Dilma. O Lula colocou o Flávio Dino, o Flávio Dino não é tonto. O Flávio Dino talvez na primeira hora não tenha ali percebido, ou peraí, ou peraí, quem é a juíza do caso? Eu lembro quando saiu aquele caso lá do Sérgio Moro PCC, a operação, ninguém falava quem era a juíza, só à noite foi saber quem era a juíza, não tinha muita informação, o Flávio Dino ali ainda de manhã deu ali a entrevista, pá, aí o Lula foi lá no dia seguinte e falou não, é armação. O Lula falou poucas horas depois, eu falei no mesmo dia, no primeiro dia da noite eu falei, gente, ó, tem isso, 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 esse caso tá erradíssimo, tem muita coisa errada, são os mesmos personagens que fizeram a Lava Jato, tá errado. Tá, o Lula foi lá, falou, o Flávio Dino tá atuando nos bastidores exatamente pra que esse tipo de coisa que aconteceu no governo Dilma não volte a acontecer agora de novo no governo do PT. Veremos aí como vai ser, peço aí sua inscrição, falou. Tchau.